Olá gente querida do Coração Verde Amarelo, Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário. Diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo. Você assiste o Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo. Não esqueça, temos agora de segunda a sábado o Foco do Brasil, primeira edição. De segunda a sexta, às 13h30 e aos sábados ao meio-dia com Leonardo Miller. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Em conversa com apoiadores nesta terça-feira, dia 12, o presidente Bolsonaro comentou sobre a geração de empregos em seu governo e lembrou da crise de corrupção que gerou milhões de desempregados em meados da década passada. Os problemas da corrupção em 2014 e 2015, o Brasil perdeu 3 milhões de empregos em carteira assinada. Pega 2020 e 2021. Pandemia. Criamos quase 3 milhões de empregos. Com crise a gente criou emprego. Lá atrás, sem crise, perdeu emprego. O Congresso Nacional aprovou o texto base do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2023. O texto foi aprovado após a retirada do dispositivo que previa a obrigatoriedade da execução das chamadas emendas de relator, que somam 16,5 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas podem chegar a 19 bilhões no ano que vem. Foram 324 votos a favor contra 110 na Câmara dos Deputados e 46 votos a favor contra 23 no Senado Federal. Os parlamentares agora votam os destaques ao texto. A LDO determina as metas e prioridades para os gastos públicos e oferece os parâmetros para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária do ano que vem. O projeto apresentado pelo governo prevê que no próximo ano as contas públicas do governo central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central deverão fechar 2022 com déficit primário de até 65 bilhões de reais. Salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. O déficit primário representa o resultado das contas do governo, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, comentou em entrevista à imprensa e declarou sua satisfação à aprovação da LDO 2023 da maneira como foi aprovada pelo Congresso. Seguiu uma ordem normal daquilo que já está pré-definido na pauta, vetos que trancam a pauta, eventualmente incluir vetos que não trancam a pauta na quinta-feira. Foi um bom acordo feito hoje entre os líderes do Congresso, tanto de governo quanto de minoria e de oposição, para que pudéssemos aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apreciar também os PLNs que estavam pendentes de apreciação. Então agora, na quinta-feira, vamos cumprir esse compromisso, marcar a sessão do Congresso para apreciação desses vetos. Nós esperamos aprovar, apreciar todos esses vetos. O veto desse investimento de combustíveis pode entrar na quinta-feira? Pode, ele pode sim. Isso é uma coisa que nós vamos submeter aos líderes partidários. Embora não esteja ainda trancando a pauta do Congresso, é um veto importante ser apreciado, porque ele prevê essa compensação aos estados, fruto daquilo que o Congresso Nacional fez acerca dos combustíveis. Então, me parece razoável nós termos senso de urgência em relação a esse veto também. E quem viu a repercussão do posicionamento da jornalista Miriam Leitão sobre o caso do guarda municipal, tesoureiro do PT, Marcelo Aloysio de Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná, hein? Em sua coluna do jornal O Globo, Miriam responsabilizou integralmente o governo Bolsonaro, mesmo com Bolsonaro tendo repudiado o ato ocorrido em Foz do Iguaçu. O presidente Bolsonaro, então, respondeu à jornalista Miriam Leitão. Será que o segredo para ganhar sua simpatia, Miriam Leitão, é aplaudir ataques violentos a opositores ao invés de rejeitar esse tipo de apoio como fiz? Há dois dias, seu candidato literalmente agradeceu e elogiou um vereador do PT pela tentativa de homicídio de um opositor. E você não falou nada, disparou o presidente Bolsonaro no Twitter, questionando Miriam Leitão. Paulo Spencer Webel, que foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia entre 2019 e 2020, publicou um artigo no jornal Gazeta do Povo, onde cobra mudanças nas bondades públicas aos poderosos no Brasil. Ele escreveu, gente, e vale a pena repercutir a opinião. Paulo Spencer diz, em alguns trechos do seu artigo, o seguinte, Direito, vantagem ou imunidades especiais gozadas por uma ou mais pessoas em detrimento da maioria. Regalia. É a primeira definição da palavra privilégio no dicionário. Em uma democracia na qual todos os cidadãos são iguais perante a lei, ou pelo menos deveriam ser, as regalias concedidas para alguns abençoados deveriam ser inconstitucionais. Porém, o Brasil se acostumou com isso, e elas só cresceram desde a Constituição Federal de 1988. Nosso país também é uma república de privilégios. E ele cita primeiramente a informação que o governo federal, então, apresentou à PEC, Proposta de Emenda à Constituição, dos benefícios que libera R$ 41,2 bilhões para concessão de auxílios para a população carente e algumas categorias profissionais, que enfrentam crise acentuada por conta da pandemia, até os resultados dessa guerra no leste europeu. Pelo menos grande parte dos benefícios, diz ele, são temporários e focados em pessoas mais prejudicadas pela crise. E então ele segue. Por outro lado, a lista de privilégios para os poderosos no Brasil é velha, interminável, e se depender daqueles que estão, por aí será eterna. Férias de 60 dias para membros de poderes como juízes e promotores, aposentadoria compulsória como punição, licença-prêmio, salários acima do teto de R$ 39,2 mil, auxílios para quem já ganha mais de 10 vezes a renda média da população e assim por diante. Ao menos R$ 4 bilhões saem do bolso dos pagadores de impostos todos os anos para bancar as férias de 60 dias do alto escalão do funcionalismo, especialmente do Judiciário e do Ministério Público. A estimativa é do governo e inclui tanto o adicional de um terço de férias como a venda de parte delas, caso o privilegiado decida não utilizar todo o período para descanso. Aqueles que pagam a conta, por outro lado, têm no máximo 30 dias de férias por ano. Neste ano, os ministros da corte e os demais magistrados terão direito a pelo menos 89 dias sem trabalhar. É a soma de suas férias de 60 dias com os feriados. Em caso de prolongamento dos feriados, os dias então não trabalhados podem chegar a 95. Para piorar, na maioria das vezes, aqueles que possuem férias de 60 dias são os mesmos com remunerações acima do teto de R$ 39,2 mil. E segundo uma estimativa do Centro de Liderança Pública, o Brasil poderia economizar R$ 2,6 bilhões por ano com o fim dos supersalários. É preciso dizer também que, em geral, são os mesmos com direito à aposentadoria compulsória como punição. A aposentadoria compulsória como punição é uma aberração que ajuda o Brasil a se qualificar com mais um selo vergonhoso, o de país da impunidade. Hoje, quando um magistrado comete um crime, ele recebe a pena de aposentadoria, ganha o direito de não trabalhar e, ainda assim, ser remunerado. Foi o que aconteceu com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que usou seu poder de influência para soltar o filho preso, e, com o juiz de Goiás, que deseou R$ 18 milhões com decisões fraudulentas, ganhou a aposentadoria. A licença-prêmio, um dos privilégios menos conhecidos por seus financiadores, isto é, os pagadores de impostos, é o privilégio de não trabalhar por um determinado período obtido pelo servidor que comparece ao serviço com assiduidade. Mas você consegue imaginar um prêmio desses no setor privado? Hum? Ganhar licença-prêmio? Ficar em casa por um bom tempo? Meses? Sendo tudo pago pela sua empresa? Pois é, a licença-prêmio é um privilégio de certos servidores públicos no Brasil, pago com o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do trabalhador, daquele que paga imposto, do empresário, do empreendedor, de todos que trabalham diuturnamente para bancar esse país. Você consegue imaginar licença-prêmio no setor privado? Este ano, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou a licença-prêmio de três meses para os magistrados a cada cinco anos. Isso significa que no ano em que o magistrado tiver a licença-prêmio, ele terá direito a pelo menos 150 dias sem trabalhar, somando férias de 60 dias, mais a licença, isso sem contar feriados e prolongamento de feriados. Em 2022, com feriados, seriam 179 dias ou 185 dias com feriados prolongados. Tudo isso, é claro, com a remuneração caindo em dia na conta. Certinho na conta. Assim, para viabilizar uma PEC que pode beneficiar as pessoas mais carentes em um ano difícil, o Congresso Nacional deveria aprovar outra PEC para cortar inúmeros privilégios. Ou pedir isso é um ato antidemocrático, hein? Complementamos o texto do Paulo. Pedir isso é um ato antidemocrático? É um ataque às instituições? Diga você, brasileiro, corro eu o risco de ser preso por isso? Será que isso é uma fake news? Falar e contar os privilégios de uma casta? O Congresso deve aproveitar a oportunidade e aprovar a PEC dos benefícios para os mais carentes e, juntamente com isso, uma PEC do fim dos privilégios, daqueles que recebem permanentemente benefícios elevados pagos com o dinheiro do povo. Nada mais justo para reduzir essa grande máquina de geração de desigualdade social. E, além disso, por que não lembrar que estados e municípios não precisam esperar o Congresso Nacional, não. Deputados estaduais e vereadores podem propor alterações às suas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, incluindo vedações do tipo, sem a necessidade de esperar, incluindo vedações dessa, aí que estamos cobrando, aí, sem a necessidade de esperar por um PEC do fim dos privilégios. Gente, quanto há que se mudar neste país? Quanto há? Há algum deputado estadual, há algum vereador com coragem suficiente para fazer essa mudança aí no seu estado, aí no seu município, ou então algum deputado federal, senador, ou um grupo, ou um conjunto com coragem para tentar essa mudança neste país? Mais um que Moro traiu é o que muitos políticos estão se perguntando, sobretudo os que conhecem o senador paranaense Álvaro Dias. Saiba por quê? É que o senador do Paraná Álvaro Dias terá como concorrente, se resolver mesmo ser candidato à reeleição ao Senado, terá como concorrente o ex-juiz Sérgio Moro, considerado um grande amigo. Sérgio Moro quebrou o suspense e finalmente anunciou a pré-candidatura ao Senado em uma coletiva organizada para a imprensa em Curitiba, no Paraná. A minha carreira pública como juiz e depois como ministro me dá a experiência de pedir para ser representante do povo paranaense do Senado Federal, no Senado, disse ele. Resta saber agora como ficará seu relacionamento com seu velho amigo, senador paranaense Álvaro Dias, que procurou incentivar Moro a entrar na política, mas levou uma rasteira do próprio Moro quando tentava impulsionar o ex-juiz a candidatura à presidência pelo Podemos. E o Moro pular de partido, deixando Álvaro Dias a ver navios. Agora Moro deve concorrer então contra Álvaro Dias, se ele evidentemente buscar a reeleição ao Senado. Também Álvaro Dias pode até optar para não entrar em um confronto direto, pela idade, pela longa trajetória já no Senado, de repente tentar uma candidatura a deputado federal no Paraná. De toda forma, é mais uma coisa estranha aí envolvendo o nome de Moro. Girou, girou e acabou caindo onde talvez nunca deveria ter saído. No Paraná, poderia ter continuado como ministro da Justiça por mais um tempo, saído de boa, tranquilo e agora até receber, em outras circunstâncias, o apoio do presidente Bolsonaro, enfim, tentou de outras maneiras e não conseguiu a não ser retornar ao ponto de partida, ao Paraná. Diagnosticado com Covid-19, José Luiz da Atena não apresentou o Brasil Urgente no início dessa semana, segunda-dia 11. E o repórter Lucas Martins tomou a frente do programa, deu atualizações sobre o estado de saúde do jornalista, que então estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele está descansando, tomando conta da saúde, acalmou o substituto. Para evitar que telespectadores se surpreendessem com a falta do âncora, Âncora Martins explicou sua presença como âncora na abertura ali do programa. Você que acompanha o Brasil Urgente deve estar olhando para a televisão e falando poxa, Lucas Martins, numa segunda-feira, não está acostumado, né, disse ele. Atena não positivou para a Covid, justificou. O substituto informou ainda o quadro de saúde do jornalista e tranquilizou os telespectadores ao trazer notícias positivas. Datena está bem, não está mal não, ele está legal, recebendo um ótimo tratamento no hospital, não é? E o substituto disse que todo brasileiro deveria receber o atendimento que Datena estava recebendo. E Datena foi que anunciou o diagnóstico por meio de uma publicação no Instagram. Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara, sempre não escapei da doença. Não brinque com isso, use máscara e tome vacina, escreveu Datena. Dando, evidentemente, o que falar nas redes sociais. E a Anitta, hein, disse que eleitores de Bolsonaro são burros e agressores. E ela declarou isso, como vimos, dizendo que votará, votará em Lula. Anitta finalmente saiu do armário e declarou o voto em Lula. A cantora fez uma série de publicações no Twitter, você viu a repercussão, criticando aí o caso, o episódio de Foz do Iguaçu, não é? E Anitta foi além, disse que vai votar em Lula e chamou burros de burros, agressores, autoritários e violentos, generalizando a partir desse episódio de Foz do Iguaçu quem apoia o presidente Bolsonaro. É saber se você concorda aí com essa agressão, não seria uma incitação à violência também, não é? Uma agressão verbal da cantora Anitta contra apoiadores do atual presidente. Criticada por apoiar também um ex-presidiário, Anitta disse também não ver problema em acreditar em alguém que deixou a prisão. E para os soldadinhos do Voldemort que vieram falar, vai lá defender o ex-presidiário, Anitta, questionar a cantora. Ela disse o seguinte, Pois é, o ex-presidiário. Então sim, porque ex-presidiário também é gente, e uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro deu oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas, terem a oportunidade de mudar de vida e se reinserir na sociedade, diminuindo a reincidência criminal, defendeu ela defendendo oportunidades a ex-presidiários. O que achou do posicionamento de Anitta, hein? O setor de serviços avançou 0,9% em maio. Com o resultado, o resultado este está 8,4%, gente, acima do nível pré-pandemia registrado em fevereiro de 2020. Os dados foram divulgados pelo IBGE. É o terceiro resultado positivo do setor nos últimos quatro meses, período em que acumulou ganho de 3,3%. O setor de transportes, com expansão de 0,9%, foi um dos que mais impactaram o avanço dos serviços em maio. Com esse crescimento, o segmento recupera uma parte da retração de 2,5% registrada em abril. No ano, os transportes acumulam expansão de quase 15%. Os serviços de tecnologia da informação e o transporte de cargas foram os motores que impulsionaram o resultado de maio. Mais uma boa notícia, sinalizações não faltam de que o Brasil terá um ano até surpreendente, sobretudo na questão de geração de empregos e até mesmo no PIB, inclusive agora a diminuição da pressão inflacionária e até essa queda no preço, sobretudo da gasolina e do álcool, depois das medidas anunciadas pelo governo. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Nininha Frutuoso e João Rezende, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Não perca também a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sexta, a uma e meia da tarde, aos sábados, ao meio-dia. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a você e que Deus abençoe a você e a sua família.